Você que é de Arapirac, região, conhece as tecnologias desenvolvidas pelos empreendimentos locais? Nós do FII Criativo estamos trazendo para você, nos dias 19 e 20 de outubro, o evento Arar de Cultura Digital. Vão haver rodadas de negócios, exposições, demonstrações e você vai ter a oportunidade de ver como as tecnologias desenvolvidas na nossa região podem ajudar o teu negócio. Lembre, nosso evento acontecerá nos dias 19 e 20 deste mês. O evento é gratuito e você pode se inscrever através desse QR Code ou nas nossas redes sociais. O evento Arar é uma realização da FII Criativo, com patrocínio do SEBRAE e apoio da Zóio Comunicação, do Escritório de Arquitetura Rosângela Carvalho, da Pimetrinha, BA Oráculo e da Vila Vinil.